Fala pessoal, começando mais um vídeo nessa terça-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos aí semana de carnaval Cara, semana de carnaval, será que o seu dedo é um varal? Brincadeira, brincadeira, criadinha de carnaval aí, mas deixa o likezão, se inscreve no canal e deixa o like, deixa o like, arrasta o dedo aí, compartilha com o pessoal aí, tá ligado? Começando mais uma sériezinha aí, vire membro, se você não é membro do canal aí embaixo, vire membro, deixa seu valeu, você pode contribuir qualquer valor, demorou? É nóis, vambora, já deixei minha motinha aqui preparada, porque irmão, é o seguinte, nosso objetivo é juntar muita grana, hoje eu quero completar uns 1 milhão e eu vou limpar essa grana, tá ligado? Eu tenho que completar 1 milhão lá, eu tô com 820 mil, 820 mil, tá ligado? Eu vou vender umas paradinhas aí na rua, os moleques daqui a pouco devem estar colando aí já, já tá de noite, pá, deixa eu botar o cinto aqui na moto, né? Tem que botar o cinto, porque essa moto aqui é sinistra, pô, calma aí Nossa, e hoje ainda eu tenho que fazer um, eu não posso ser preso, porque hoje ainda eu tenho que fazer um psicotécnico pra poder tirar um porte de arma Olha as ideias, tio, esse palhaço tá indo lá pra favela, tá ligado, véi? Ih, mano, eu tenho que entregar lá na casa do caralho agora, vambora, vambora, eu vou dar um cortezinho aqui e vender umas paradinhas de avó Cara, é sacanagem isso, não é, mano? Mano, eu subi duas escadas e olha onde que eu tenho que vender, cara, se vir polícia eu me jogo lá embaixo Se vir polícia eu me jogo lá embaixo Ah lá, ah lá, ah lá, não, mano, que isso, cara, até eu descer eu tô preso, mano Vai, 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 caralho, vai, caralho Eu vou cair dessa escada, cair de cabeça, olha só, véi Não faz nem sentido isso, mano Vai, caralho, vai, vai, desce logo, caralho Vai, pô, vai, 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 hein Meu Deus, quase cai lá embaixo Vai, 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 vou rir Fui preso Nossa, dá muito tempo da polícia chegar aqui, véi Vai, 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 vai Sobe na moto Mete o pé, tio, mete o pé Aí, vai ter o pé daqui Tranquilo, tranquilinho, tranquilinho, conseguimos Que isso, que rolê do caralho, doido E pra cá tem polícia, eu tenho que ir pra lá, tio Não dei essa não, irmão Se vir polícia, bate de frente e mete fuga Deu grana, deu grana, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deu, pô, 5 mil Preciso de fazer 118 mil, 180 mil reais aí E vou ficar vendendo só eu não, daqui a pouco os banheiros aparecem Vendendo as paradas aí também, né, irmão Tem que vender, né, tio Achou que era a polícia, hein O cara achou que era a polícia Achou que era a polícia aí, pô Calma, pô A gente quer essa porra, tio Achou que era a polícia, pô Calma Tá só eu vendendo não, tá vendo, hein, tem um monte de gente, tio, só A grana tá entrando Tô suave, irmão, a Rachel tá aqui no hospital Que ela falou que você ia ter um exame lá Ah, mas ela falou que ia me ligar, pô Ah, irmão, tá aqui falando que esperando posição sua Ué, manda ela ler o celular que ela vai ver que a posição é dela Não, chega aí, irmão, faz essa merda logo Tá, eu vou fazer, meu, o problema é que eu tô agora com a carga de gasolina aqui Só entregar já morra Não, não, relaxa, relaxa Demorou, demorou Eu vou falar com ela aqui, que depois você trampar aí, você vai aparecer aqui Tá, tá, dá uns 10 minutos, eu tô aí Já é Falou Puta que pariu, mano, a parada é o seguinte Já vendi lá a parada Ué, tá mandando ele lá pra cá do cara Ah, não Nossa, eu esqueci de... Meu Deus, calma, calma Eu esqueci de sair do emprego lá de entrega, velho É, irmão, mas é lá mesmo, é Essa carga eu nunca peguei não, velho Tá lá do outro lado Eu vou lá fazer o exame, cara Pra poder tirar a porte de arma Que exame fazer a porte de arma Eu tô vendo que eu vou ficar naquele exame de doido lá Vambora Triste, tio, olha isso, olha isso, olha isso, ó Meu Deus, velho Que é isso, mas vocês... Trabalhar aí, irmão, trabalhar Vão, 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 vão Porra, mãe vagabunda aí, caralho Porra Eu não fiquei muito tempo ali, não Porque os caras estão com... Estão com música, velho Vamos lá, vamos lá Tem que ir lá no hospital agora Já fiz a entrega ali Tudo corte rápido aí Vocês viram o iniciozinho, né? Tem que ser corte rápido Senão eu vou ficar mostrando que o lado toda hora é chato Vambora Cadê a... O hospital é onde? O hospital é pra cá, né? Onde pra caralho Será que eu vou passar nesses psicotécnicos, velho? Precisando de atendimento, né? Ah, todo dia eu venho aqui, pô, tô tranquilo Só pra check-up mesmo, entendeu? Ah, com certeza Nunca caí, não Fico feliz, acho que eu vou até abrir um champanhe depois com a equipe Exato, exato Você é bem conhecido, hein, senhor Tô Eu sou conhecido? Só me avisar e eu já... Ué, depende do que você responder, né? E... Que isso, doutor? É, doutor, faz umas perguntas na moral, tá ligado, pô? Não, vou fazer... Você bebe água todo dia, pá? É isso que eu ia te perguntar agora, na verdade Você trouxe água aí, bebida... Ah, eu só ando com água e comida, entendeu? Já boto na mochilinha aqui já pra não passar fome, né? Se você quiser sentar aí, pode sentar, viu? Vai, é? Ah, vamos lá É punhão o seu nome, né? Exatamente, senhor Manda Silva Você tá tranquilo? Dormiu bem? Tranquilo Dormi 18 horas Que isso, cara? É, pá, fica bem relaxado, entendeu? Durante as outras 6 horas aí Podemos começar? Pode ser, senhor Cara de idiota, mano Eu preciso que você me fale 3 qualidades suas e 3 defeitos, senhor 3 qualidades minhas É... Aparência É... E engraçado Defeito agora? Carisma é a mesma coisa que engraçado Não, depende Aí, tá vendo? Tá vendo o senhor também Carisma e engraçado é diferente É diferente, senhor No meio psicológico aqui é praticamente a mesma coisa Ah, tá, então... Dá tempo de eu pensar isso Dá tempo de eu pensar Aí Pode continuar? Vai falar aí Não, pode falar Ah, tá, é... Pode botar também um... Excelente jogador de futebol Poderia botar atlético, então Exatamente, exato É isso que eu tava esquecendo na minha cabeça Sou um cara atlético Todo dia Malho, corro, entendeu? Uhum, uhum E defeitos? Defeitos Ah... Eu sou um cara tão exemplar Que eu tô... Defeito Ah... É um defeito Tem... Eu gosto tudo sempre na hora, entendeu? Marcou o horário Eu gosto Pontual Pontual Tem que ser pontual Meu defeito é pontual Se não é pontual Eu já fico um pouco com raiva, entendeu? Entendi Pontual Pontualidade Não sei se é um defeito isso, né? Isso é defeito? Ah, é com o senhor Se você acha que é Pontualidade na parte das pessoas, né? Aí é um defeito Se ela marca um horário e não vem, entendeu? Nossa, mais dois defeitos? Ah, tem um defeito Eu tenho um pé torto, o pé direito Não, isso é um defeito pra analisar Tem que ser um defeito Se o seu é igual você falou Ah, tá Entendi, entendi Eu odeio acordar cedo Isso é um defeito Eu queria muito, entendeu? Acordar Se eu tenho muita preguiça, então É, bastante Por isso que eu durmo 18 horas, não tem? Aí é tipo um urso E também Só mais uma É que eu não vim preparar, doutor Calma aí Não, fica tranquilo No seu tempo Pode pensar Sim, sim Odeia gente mentirosa, doutor Entendeu? O senhor odeia mentiras, então Exatamente Então eu posso falar que o senhor é um cara mais verdadeiro, assim Exato Exatamente Exatamente Cara, isso aqui que eu falei Não faz nenhum sentido E se eu passar Esse cara é um Ele não é que muito trouxa, mano Ok, então Sim, senhor Me fala um pouquinho dos seus hobbies Do seu trabalho O que que você faz Tá, vou contar o que eu faço todo dia, né? Depois que eu acordo Depois de 18 horas dormindo Eu faço minha caminhada pela manhã Duma corridinha Faço abdominal Um exercíciozinho Depois eu vou pro meu trabalho Que eu tenho um trabalho ali como É... Ali no posto de combustível, né? Então com o posto de combustível Pra abastecer Nas horas vagas Eu fico como segurança também De uma pessoa E é isso E depois eu vou pro trabalho Vou parar Eu volto pra casa e durmo Ok Tranquilo Sim, sim O senhor Tem algum hobby em específico? Jogar bola? Além de caminhar Que eu tô falando Não Jogar bola, jogar bola Jogar bola? Sim, sim Joga em algum time? Não, só pro hobby mesmo Só pro... Ah, ok Joga pra um pessoal, então Exatamente Caralho Que pergunta idiota Vamos começar as perguntas mais pesadas Ah, isso aí Que bom Pra que você gostaria De usar uma arma? Então Como eu falei pro senhor Eu faço segurança pra uma pessoa E aí Eu tô fazendo segurança desarmado, né? Tô fingindo que eu tô armado Mas eu tô desarmado Como que o senhor Fingia que tava armado Pra uma pessoa? Ficar com a mão pra trás Hum, tá Entendeu? Ficar com a mão pra trás E aí Então basicamente Você gostaria de tomar Uma arma pra fazer essa segurança? Exatamente Exclusive Exclusive pra isso E do posto? Você também usaria arma? Não, não, não Posto não O posto não O cara é de idiota Aquele outro ali Tá olhando pra quê? Além dessa situação Da segurança então Você pode me falar Mas duas situações Que você usaria uma arma? Ó Além dessa segurança Talvez Se der pra me defender Entendeu? Na minha casa Eu vou deixar lá Se alguém invadir Aí eu vou me defender Se mexesse com algum amigo seu Começasse a chutar ele Machucar ele Sim Eu dar uma bala no cara Caralho Você tivesse a É, exatamente Lógico caralho Não, não Jamais Aí eu sou uma polícia Hum, ok Nossa, um trouxa do caralho Você já quis matar alguém na sua vida? Pode ser sincero Não precisa ser Não, lógico Já Todo mundo já quer matar alguém Mas não matei Não, ok A situação que você quis matar a pessoa Você pode falar? Ou não? Ah É que eu por exemplo Você te dá um exemplo meu Sim, sim O ensino médio Era bastante gordinho Entendi O pessoal me tacava na grade Aí passa pela cabeça Nossa, que vontade Mas não ri disso Você é persevero, tá ligado? Eu não faço isso na escola Entendi Qual foi a situação? Não, aí Não, na minha situação Foi que eu vi um Um colega meu Sem... Na minha frente, entendeu? Aí me deu vontade De me matar o cara Mas eu não matei nada Sim, sim Inventei Inventei Tem que ser uma... Esse aqui tá com a mão verde Eu me conto a situação aí Que você falou Que mataram um colega na sua frente Você provavelmente também sentiu muita raiva, né? Ira, assim É, eu... Então, no geral Como que você lida com a ira? Ah, eu penso umas 300 vezes antes de fazer um negócio Penso muito Mas você só faz isso? Não, é lógico Eu penso, vou pro canto Você tá com muita raiva Você não faz outra coisa? Não, nada disso Eu vou pro canto Penso, penso, penso Se for pra fazer alguma coisa Eu faço Senão eu desejo Não, não, não vou agindo na hora, entendeu? Não entendi Mas tem que ter o cara na tua boca Que ter deu nada, seu trouxa É aquele palhaço É uma vela ali parado, velho? Caralho, parece um idiota a cara dele, velho Que você teria que usar Meu Deus Não tô falando que ela é extrema É só uma situação que você teria que usar arma Entendi Então qualquer Que você tem que usar arma Onde você atiraria? No ovo? Ah, eu atiraria na perna Pra dar a chance da pessoa, entendeu? Se render Ou Pelo menos dá pra socorrer ela, entendeu? Lógico, né? Só tô falando isso por falar Porque primeiro eu tenho que Não, com certeza Eu tenho que pegar uma arma na mão Treinar, né? Sim, eu falo também Naquelas suas características Eu não tô arrumada aqui É muito carismático, né? Exato Se eu posso botar também aqui Que o senhor pode ser muito empático, certo? Ou não? Hum, acho que não, hein, doutor? Não? Seria bem... Não, ok Meio que não tem nada Não vai ligar aquela ali, né? Que você acabou de falar Não, com certeza Pegando a situação Que você é muito carismático Hum Sou amigo seu Muito amigo seu Ah, vem com essa charadinha de novo, mano Eu preciso de usar a sua arma Rapidão Só pro negócio Sem prestar arma pra ele Ai, desculpa O cara é gente boa, caralho Não, jamais Jamais O cara, ele tem que... Ele tem que fazer também Igual eu fiz, né? Não posso Se não, a culpa vem pra mim, né? Carmo é minha? Escolheu um número de 1 a 3 São umas perguntas específicas Que eu vou fazer Entendi Vai lá Qual escolheu um número aí? De 1 a 3 É isso Ué, mas você não vai fazer a pergunta antes não? Só escolher a... Aleatória? Não, você vai escolher a pergunta É de 1 a 3, entendeu? Beleza? Correto Ué, que pergunta... Mano, aquele cara idiota Só fica parado Dá dor no raiva, velho E vai ao mercado Dá um soco Na volta Um caminhoneiro pega a faixa da direita E te ultrapassa Mas durante a ultrapassagem Ele colide com a lateral do seu automóvel Todos desembarcam E ele diz que o erro é seu E que não vai pagar Pois você acelerou propositamente Pra evitar a ultrapassagem Culminando no acidente Ele começa a te xingar de vários palavrões Isso, isso E que atitudes você teria pra equilibrar a situação? Dava um tiro E caso ele se alterasse ainda mais O que você deveria fazer Dava uma bala? Dá um tiro no cara, porra Não, mas aí não Aí eu espero a polícia, entendeu? Chama a polícia do mesmo jeito Manda ele ficar calmo, entendeu? Seu trouxa do caralho Bonézinho de palhaço Entendeu, mano? Tudo bem, então Tô fazendo uma pergunta de idiota aqui Acabamos por aqui Muito obrigado O resultado sai em 24 horas Tudo bem? Sim, senhor A gente vai comunicar ao senhor Nada, muito obrigado Qual o nome do senhor? Salazar Salazar E o nome do rapaz aqui no Mabra? É Volutário Jota É Volutário Ah, é o Volutário Agora que eu entendi Eu ia ver ele ficar paradão ali Só ouvindo, né? É, porque ele tem que cumprir as horas aqui Acabar Ah, presidiário, né? Fez coisa errada Entendi Ah, rapaz Vai ter que trabalhar muito aí, hein? Oi Valeu, doutor Opa, Salazar Grande Tonhão Fala aí Vem visitar o seu segundo empreendimento aqui O meu segundo? Ah, tá Entendi Porque você tá aqui toda hora Não, mas eu tô aqui porque eu fiz amizade já ainda tantas vezes, né? É, bom, bom Exato, exato Passa tanto tempo no hospital, né, senhor Tonhão? Exato, exato Tá virando sócio já, hein? Eu vou ali porque eu tenho que fazer umas paradinhas ali Valeu, hein? Vai lá, vai lá Bom trabalho, hein? Vocês trabalham muito, hein? Você também Bom trabalho, bom trabalho Vocês estão no estilo pro trabalho aí Ah, eu não sou de folga Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? É, entendi Véspera de... Véspera de Páscoa, pá Aguau, Gramado É isso aí, né? Exatamente Boa Páscoa pra vocês aí Valeu, valeu Valeu Bom feria aí, carnaval Páscoa é foda, velho Tá no carnaval Vambora, já acabamos ali Já o que tinha que fazer Isso aí pra me tirar o porte, tá ligado? Fizer umas perguntinhas A gente responde, cara Vambora Trabalha aí, porra Bande vagabundo, caralho Os caras só no dom 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 Caralho, tio Aquele velho do caralho Tá ligando aqui, mano Deixa eu atender ele aqui Que ele nem sabe da favela lá ainda, velho Deixa eu ir lá mostrar o negócio Que eu peguei lá, tá ligado? É que na verdade Aquela favela ali A gente não vai ficar nela, tá ligado? Eu só dominei ela ali Pra gente poder ter uma base, tá ligado? E eu tenho que tirar as coisas Dessa casa aqui pra botar lá, mano Eu tô esquecendo disso Porra, aí quando eu ligar ele é coisa Oi Opa, vamos? Fala aí Vamos falar com você O velho abriu um hotel aqui Tá convidando todo mundo pra vir cá visitar, viu? Motel? Abriu um hotel aqui, pô Tá cheio de gente querendo casa Tá querendo a porra toda aqui E aonde que é esse hotel? Você sabe onde é que é a vila do Chaves? Sei Agora é Vila Ruslan Aí sim, hein? Vila, todas as casas agora é milho, velho Compramos tudo e estamos alugando Nossa Aí sim, eu vou dar uma passadinha pra ver isso aí, então Vem cá, tá? Troca toda aqui Chama geral que você puder chamar aí, pode chamar Demorou, demorou Já chega aí Valeu, valeu Meu Deus do céu, velho Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma olhada nesse negócio aí, mano Que nível, velho Comprou umas coisas nada a ver, tiozão Calma aí Aê, aê Aê, aê, meu filho Aê sim, velho Comprou um hotelzão aí, hein? Ah, comprei essas casas tudo aí, meu filho É o condomínio do velho agora Tá com o dinheirão aí, velho Ah, é só dinheiro de trambigo Ah, entendi, entendi Faz incrível É isso aí, se você quiser, é aluguel, meu filho É cinco mil por semana Cinco mil por semana? Cinco mil por semana Aí a taxa do governo é por conta tua Entendi, entendi Toma de quinze em quinze dias a taxa Olha, até que é bom mesmo esse lugarzinho aqui, velho Piscineiro, meu filho Já imobiliado já Tem um garaje Tem um pessoal alzelador Piscineiro, tudo certinho Vai sair até no jornal aí Piscineiro é aquele cara ali? É, piscineiro É, mas tá sugando o chão, pô Não tem nada Eu tô sobrando Eu tô sobrando Eu tô sobrando Ah, sim, tem jeito Eu pago metade pra ele Ele trabalha dobrado É assim que funciona Ah, tem que ser assim, né? É muito somente, tá? Mas se você quiser uma casa aí Tem um contrato, tudo certinho Você assine e eu posso achar Ah, eu vou pensar nisso aí Mas eu acho que eu vou pegar uma sim, velho Tô pensando num negócio aí Que eu tô querendo uma casinha dessa mesmo Não, vai ter aí Agora é condomínio de família, viu? Você, você Mas aqui, uma pergunta Uma pergunta Até as dez da noite Aqui dentro Polícia bota o pé? Não, meu filho Aqui quem manda é eu Eu vou botar até um portão Vou ver se eu Ah, se tu botar um portão ali É melhor ainda Não, vou botar um portão Ah, esse É caso É, preciso receber o dinheiro também Tem verdade Cala tua boca, seu Vói, trouxa do caralho Vou botar até um recorte Entendi, entendi Vai na casa Vambora, vambora Ele falou que tem que mostrar umas coisas aí Será que já tá com a coisa lá Pronto, preparada já? Que ele falou que ia ter, mano Tinha que adiantar o negócio da favela Lá, que desgrama Já volta aí, mano Sempre aparece alguma coisa Pô, eu marquei com os caras, mano Cadê esses trouxas do caralho, mano? Vamos ver se a gente acha ele por aqui Põe esse ladinho aqui, velho Eita, carai Vamos ver aqui Carai, o Remezão subiu na favela, tio Calma, calma Vamos por aqui, ó É, eu vou ficar por aqui, ó Era pra me deixar aqui, ó Vamos deixar aqui, ó Deixei encostadinho aqui, ó Mano, até agora aquele velho do caralho Não responde, mano Eu vou dar um cortizão aí E depois a gente vê com esse trouxa aí Deixa eu ver Não tem ninguém, cara Dá raiva isso, mano Mano, tô vendo Eu vou ter que... Não adianta, mano Que aqueles caras lá Eles são contratados russo Então Eles vão ficar lá perto do russo, mano Então eu vou ter que achar os caras, mano Aquelas duas mulas é osso, velho Tá difícil, mano Tá difícil de achar os caras aí, mano E ele falou que vai demolir uma favela Se for essa daqui Quebrou, pô Tô ouvindo barulho de carro De barulho de carro Barulho de carro, hein Vamos ver quem é Tem barulho de carro aqui, tio Ah, onde que é o outro armado? Onde tá o outro armado, tio? Onde tá armado, o arrombado? Mano, tem Ferrari ali Eu tô vendo Ferrari na favela Eu vou dar uma porrada com esse carro Se tiver uma Ferrari ali, velho Só pra ele sentir Ó, ó Ah, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Caralho Opa Foi sem querer, pô Foi sem querer Tava passando aqui Eu falei Rapaz, tu viu que tem uma Ferrari Dentro da favela É impossível, velho Ah, eu achei que era a miragem ali, pô Fala alta aí, pô Tá com medo, caralho Fala mais alto Mas tá aí com... Pô Mas eu volto aí Trouxa do caralho Achei que não tinha ninguém dentro do carro Mas dele é uma porradona Matar do coração, caralho Matar do coração, porra Por que, pô? Caralho Entra aqui do lado Tem um cara aqui atrás de mim, caralho Deixa eu guardar um negócio aqui Acho que aquele velho vai falar alguma coisa de dinheiro agora, mano Deixa eu ver aqui Quarenta mil Cheio Quase cem mil aqui na mão De dinheiro sujo Cheguei pros caralho, irmão Tem uns caras estranhos ali Num ânser branco ali, duas motinhas e um carro Eles foram atrás do cara, metiam o pé Achei de coisa errada Cara Não tinha porra nenhuma Eu só inventei, tá ligado? Porra Opa, não sei pego O que que você falou aí Que dá pra ganhar dinheiro? Então Agilizei umas coisas aí, velho Ah Tem como... Dá pra ver? Hã? Dá pra ver? O que que é? Dá pra ver Só que aí a primeira coisa Tem que se trocar, velho Porque desse jeito aí Não tem condição não Puta que pariu O que é? Coisa chique assim? É lógico, porra Ah, passa a loja de roupa ali, caralho Vamos lá Você tem que comprar uma roupa Ô, boi Por que tal você, velho? É, vamos ver o que que é, entendeu? Aí eu vou comprar a roupa, tá ligado? Calma aí Tá, já vem com esses papos de roupa boa, mano Tem coisa mais boa que essa roupa aqui, caralho? Mano, aquilo ali que eu falei pra ele É verdade A polícia tava toda atrás É o que? Se você for desse jeito aí, velho Esses caras vão pensar que você vai roubar lá, entendeu? Eita, porra Aí é outro nível Eu deixei o carro na garagem aqui Que você vai precisar dele, velho Deixa eu ver qual que é aqui Que isso, velho É sério? É sério, porra Caralho, mano Que isso, que porra de carro é esse? É Lamborghini Galhardo, porra Caralho Aí sim Eita, desgrama Bom, você tinha falado no celular lá Que você vai demolir uma favela É aquela do Campinho? Ih, pior que essa meme, velho Ah, tá moral? Meu Deus Mas o que tá pegando lá? Ah, eu fiz uma estratégia pra tomar lá o local, porra Você tomou o lugar dos caras lá? Ah, não é tomar É tipo assim A polícia tinha pego, né Pra eles lá o local Ah E aí eu consegui encaixar uma coisa na outra Ficou sabendo que teve umas porra Parada doido na rua aí? Não Ficou sabendo que teve uns roubos E uns caralho Ah, sim, sim Exatamente Gente, ao mesmo tempo que tava tendo isso Eu tava invadindo o local lá e tomando Que a polícia não ia tá lá, entendeu? Meu Deus O meu objetivo foi cumprido Mas aí já que você vai demolir Aí não tem o que fazer Deixa eu trocar essa roupa ali Não, mas você tem plano pra ganhar inteiro Não, mas aí calma aí Dependendo disso aqui Aí não vai ter nem tempo, porra É Não dá pra ficar todo lugar também, não Vamos ver lá Deixa eu trocar a roupa aqui, guys Rapidinho Botar uma roupa igual desse velho Não vou botar, não Aí, ó Agora sim, ó Ah, agora tá decente, porra Caralho Ó, ele vai no que? No shopping, caralho? Não, então Primeira coisa Vamos dar uma mexida nesse carro aí, porra Botar esse filme nele É bom, é bom, hein Bichinha rápido É, vem cara, né Vamos botar na reda aqui pra ver E aí, polícia aí, ó Já bota a turbina no full Já bota tudo no... Sim, sim Ih, olha os coxas Aham, olha os coxas Foi esses caras aí, ó Que são esses aí? Deve tá procurando o lance branco até agora Caralho Mano, esse carro aqui deve ficar doido Mano, que que deve ser que esse trouxa que ele me mostrar, véi Tô curioso já, mano Pra ganhar muito dinheiro tem que andar com esse carrão aqui, véi Tá de Lamborghini, tio Porra, não é por nada não É esse pretinho Tá fosco não Acho que aquele outro lá ficou doido, hein Tá pra jogar um preto com um perolado, né Vou botar um peroladinho assim, ó Deixa eu ver Nossa senhora, bicho Ficou louco, hein Azul, amarelo, verde Acho que... Amarelinho, tá bom Vai combinar com os detalhes da roda aí, né Isso Acho que ficou doido o carro, hein Vou batizar aí Vamos ver quanto que vai pegar na retinha, hein Nossa senhora, tio Eita, caralho Quer sair de ladinho? Quer sair daí de ladinho? Ué, quase tre... Meu Deus, não dá pra ver nada em primeira pessoa, véi Tá bom, tá bom Mano, onde que é que eu tenho que ir nessa desgrama, cara? É, mano, acho que o cara botou umas peças zoadas Tá dando muito, não É, tô vendo aí que tá chegando a 300, tá ligado? É Cara, eles têm costume de fazer essa porcaria, velho É que já é antigo esse cara aqui também, pô Entendi Então, essa... A parada, mano Sabe qual que é? Hum Eu ia até falar contigo aí, mano Você já trampou de leiloeiro, véi? Leiloeiro? Aham Ah, tipo leilão o que? De carro? É, aham Já, já fiz isso Já? Já fiz, por quê? Então, mano, vou precisar de você pra fazer um trampo de leiloeiro aí, véi Ah, como assim? Aqui? Nesse lugar aqui? Não, não É porque tá esse carro aqui, ó Tá vendo? Esse carro aqui Que a gente... Que eu tô te arrumando Esse aqui foi confiscado, tá ligado? Ah Sabe esses caras que tem multa aí, não paga? Ah É Então, entendi Você já começou a arrancar Entendeu? Aham, está saindo aí Está saindo aí Está saindo aí Tá deixando o meio da rua, cara Aí o carro Ah, 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 ah Ninguém vai vir aqui, pô Deixa eu ir Então, tá saindo Caralho Lamborghini Galardo, véi Esse idiota aqui, véi E aí? É, pô, tá vindo da onde, porra? Vem da roça Você mandou eu vim bem vestido Você manda esse cara Chega assim, véi Que isso? E você tá bem vestido Com a Juliette de Terno, pô Calma, é, calma É, não Tô no naipe aqui, pô Mas Juliette de Terno, pô Ué, pô Isso é que é estilo, caralho Juliette de Terno Meu Deus, puta maldosta Caralho 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 Caralho, mano E será que ele meteu o cassinão? Fica bem vestido Tem um cassinão, mano Aí é outro nível, hein Falei É, você consegue fazer esse trampo aí? Do negócio de... Leiloiro Carro? Ué É Só se você botar um valor base aí Porque eles vão ter que... Vão querer pagar menos, tá ligado? Não, então Exatamente Não, mas aí que tá Você vai ter que fazer um esquema Do dono não participar, né? Do dono não participar? Ou você vai querer Vai dar na mesa Você vai ganhar do mesmo jeito, né? Acho que não tem problema não, né? É Na verdade O carro já é do governo Não é dele mais Exatamente Mas se ele quiser pegar de volta Ele pagando, tá bom, né? Não tem problema Pagando, pagando Ele pega de volta Não tem problema nenhum Ah, vai voltar, sabia Porque se ele olhar e falar Ah, esse carro é... Esse carro é... Aqueles não podem entrar não Porque a área privada Mas ele vai entrar E aí, seu governador Quero ver teu papo Quero ver, quero ver Quero ver teu papo Opa, senhores Bom dia Bom dia Certo aí Até o momento, sim Se eu chegar mais perto Aí vai ganhar um carro Vai bater no carro, né? Não, tá longe, pô Que isso? Não tem nem 10 centímetros do carro? É Não, só passou pra averiguar mesmo É privado? Sim Isso aí é outro Valeu Valeu, botão Saiu no estilo, é isso aí É, isso mesmo Saiu de ré, né? Do jeito certo É, isso aí Deve ter vindo por causa Desse cara de terno vermelho aí, pô Chama a atenção do caralho É, viu só a Juliette de longe Só que é bandido, né? Ué, ué Como assim, pô? Você é louco A Juliette combina com o cabelo, pô Não tem como não Ah, entendi Combina com o terno, né? Pô, namorado Mas fala que não combinou Esse carro com o terno Cabelo e tudo Só faltou um verde nesse carro, velho Olha isso O terno, sim, meu Cabelo, não Ah, eu ia pintar Mas chamou muita atenção O preto ficou maneiro, assim É Caralho E aí, sim Um belo local, não? E aí, esse carrão aí Sorteio? Então, esse carro aí Vai ser sorteado, entendeu? Eita E aí, sim Os usuários aí Do cassino Isso aí Vai incentivar o cara a entrar, pô Olha aí E essa relatorna aqui Então, essa roleta aí, velho Essa roleta aí Tá enguiçada Entendi Pode crer Deixa ela aí Então, a parada é o seguinte Algumas coisas que já estão funcionando Entendeu? Então, você conseguiu, então Na parada lá Caiu, caiu Caiu? Ah, é isso Ah, é isso sim, caralho Só que... Só que é aí que tá, velho Foi dinheiro, hein, velho Vai ter que recuperar isso aí Não, isso aí, pô Mas aí Tem que fazer uma divulgação Do caralho Isso aí, mas tá de boa É Pô, a parada é o seguinte Pô Pra isso aqui Dar mais dinheiro Ah Pô, aí é osso O que tem que fazer? Vai ter que deixar as fichas Tem louco pra botar as fichas aqui? Tem, mas quem é que vai controlar as vendas? Então Ué, no momento tem que ser eu, né Mas aí É Tá de boa, tá de boa Ali deixa as fichas Tranquilinho Cara, como é que vai fazer a troca, mano? É isso que quebra, tá ligado? Trocar por dinheiro normal, velho Tá bom, tá bom Aqui, ó Caralho Que é sinistro, hein Cheio de máquina funcionando, tá ligado? Ó As máquinas tudo funcionando Caralho Então a gente vai tomar conta de um cassino, mano Cassino é osso Tá Lá pra dentro deve ter mais, né? Tem Tem mais que usar uma padrinha Deixa eu ver Mano, liberou o cassino Mano, e na realidade Tá pra liberar o cassino no Brasil Vocês sabiam disso? Talvez alguns não Mas dá uma pesquisada Tá pra liberar esse negócio, mano Eu vi uma parada dessa aí Dá uma pesquisada, mano Deixa eu ver Isso aqui é o que? Isso aqui não é nada Isso aqui não Isso aqui não é nada Ali, ó A molezinha ali também tá jogando Aqui, ó Ah, 21 E o poker? Será que ele conseguiu o pokerzinho? Não é o poker aqui, não? Deixa eu ver Essa mesa aqui Ah, acho que é Acho que é poker, é poker, é poker É, aqui é poker, é poker Ah Legalizar isso aqui? Como é que é o negócio? Já tá, né? Já tá aqui? Já tá, já foi derrubado Já foi? Já O artigo lá já foi derrubado Já, já era O mano todo engomadinho, velho Pode crer, tru E ele aqui, né? Ah, ele aqui, né? Nunca se engravatar Mas é engraçado Na hora que ele tem que tá com gravata Ele tá com a roupa polar aqui, velho É, deixa eu te falar É igual frito a caralho Ah, olha aqui, ó Tá por aí? Tô Beleza, irmão Vou te mandar uma lock aí Aparece aí Ah, é beleza Aí pronto É isso aí Ah, cala o buco aí, gato do caralho Pede o louco, irmão Deixa eu ver Esse local Segundo andar Eita Aonde que é? Na direita ou descer? Esquerda Deixa eu ver aqui Meu Deus Eita, pô Aqui sim Rapaz Isso aqui abre Tá trancado Passaram cola ali Isso aqui é de adesivo pra parede Tá bom Gostei do meu... Aí, ó Caralho, é o melhor local que tem, pô Olha aí A visão daqui Que isso Botar umas corridas de cavalo aqui ainda, hein? Caralho, aí sim Tem que pensar Corrida de arrede Exatamente Aí, ó Aqui que é o banheiro Que isso? Aqui é o banheiro Que isso, cara? Olha Tá, pô Aí sim, cara Dá até pra cortar o cabelo ali, velho Olha lá Caramba Mano, calma aí Calma aí Calma aí Qual o sentido disso aqui? Você tá tendo sentido? Pera aí Então a cadeira é de cortar cabelo, velho Tá vendo? Por que que tem um negócio de cortar cabelo aqui, cara? É spa, caralho Mas cortar cabelo no spa? É, porra Ah, que que tem? É só novidade Aqui, né? Jesus Cristo Eu tô pensando nessa banheira aqui Meu Deus do céu Caralho, já pensou aqui? Que que tem, mano? Jogar um Street Fighter? É, imagina Vai dar, seu velho troço do caralho É, o mano é da época do Atari, hein? É, já não tem mais taça, tá de boa Vou te dar, vou pegar um carro ali, vou te dar um com Martini Não, 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 o mundo da volta, Zé, um dia um ano me chama de gomadinho no outro Olha aí pra você ver a pita de... Ah, mas aqui é... Tá outro nível, pô, aquele lá você parecia... Tá cheio, irmão O cara botou um tapete nas costas, pô Tapete? Que isso? Sala de cinema, véi Vamos ver se você consegue fazer um favor pra mim, irmão Você não consegue trazer um notebook que eu tenho me adulterado pra cá, não, truto? Ué, ué, ué Já quer ferrar com os negócios, já, pô Eita, tem outro lugar aqui ou é o mesmo lugar? Eita, cara, é o mesmo lugar Aqui só sai aqui, é Traz meu Macbook pra cá, irmão, pelo amor de Deus Caraca, mano, esse lugar aqui é doido, hein, guys Nossa, como é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro nesse lugar aqui, véi? Dá pra ganhar, tá ligado? O problema é... As fichas, mano, eu tenho que ver as fichas primeiro, cara Rapaz... Rapaz, acho que tá vendo até onde ganhar mais dinheiro pra cá Alugar esse lugar aqui pra reunião, pô Então, aquele círculo ali, eu tô ligado Ah, como é que é aí, Deus? Eita, pô, aí sim, hein Banheirinha aqui no estilo Caraca, mano, que lugar doido, tio Nossa senhora, velho Pé no sofá aí, velho Aê, agora sim, pô Rapaz, vou falar, hein Tem lugar pra botar L ali em cima, não tem? Tem, aí, pô Eu já passei de L por aqui, pô Eu troquei meu L lá, truta Vendi um e comprei o mais barato Ah, você tem que ver 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 o mais barato É lógico, tá maluco Ficaram bala, não Ficaram bala na polícia, truta Tá doido? Que a gente fez, é só muito o que faz, irmão Mano, eu tô vendo uns negócios aqui Que dá pra arrancar dinheiro entre os caras, hein Mano, cada truta Não, eu pensando na festinha Você já falou de beleza Ué, você acha que vai fazer de graça a festinha aqui, caralho? Ah, lógico que não Nossa, essa é a piscina, pô Irmão, tem essa piscina aí pra nós Essa eu só não caio aqui porque eu tô de terra, tá ligado? Não, não, não Não, tu pode ir, tu pode ir com essa roupa aí, caralho Com essa roupa aí, você pode aí, ó Aí, ó Festa de luxo, tá ligado? Cobrar, sabe o que que eu tô pensando aqui? Sabe o que eu tô pensando aqui? Vou contratar um DJ Que eu já sei um cara que canta aí por aí E vou botar o ingresso 100 mil, irmão Vou vender 20 ingressos 20 ingressos Vou vender Pra ver o show do cara, tio É, só o Zicão vai vir aqui, irmão Aqui nesse lugar, aqui, ó Já vai 2 mil embora, tá ligado? Da diva, que eu tenho Cara, é o seguinte Vou dar um cortezinho de avolto, mano Localzinho doido, hein Localzinho doido Gostei pra caralho, velho É isso Não é por nada, não, hein Maior trampo pra tentar empregar aquela favela Puta que pariu, velho O que, nada? Ué, vai demoler a favela, pô Ah, mentira, irmão Governador, pô Ah, demolido Vai demoler a favela, velho Ele quebrou pra caralho Onde você tá indo, truque? Ah, só tava querendo ver a U Pela última vez a favela lá O plano foi tão bom, cara Vai fazer Enquanto a gente tá invadindo Os caras morrendo Plano perfeito, pô Tinha de boa Pô, irmão Vai passar o trator de avisar os meninos que... É, pra tirar os negócios Tirar os negócios Muita coisa lá Gostou do meu carro? Ah, é seu sim Pode crer Mentira que não... Não, não, explica, explica Ué, ué, o velho mesmo me deu Falou que eu tenho que ter esse carro aí pra mandar por aí agora Não, 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 não Ué? Você nunca teve... Eu vendi nex e roupinha de família Tu vem com carro elétrico, pô Tá metendo louco, caralho Não é elétrico não, pô Lá, aparece carro elétrico Vamos lá, vamos lá Você já... Peraí, deixa eu só olhar o negócio Você já foi mais humilde já, tá ligado? Agora? Vamos, vamos, vamos Então é isso aí, mano Se você gostar do vídeo O próximo vídeo eu já vou ter que dar adiantada Pô, perdemos a porcaria da favela, mano Aquele governador do caralho Deve construir alguma coisa ali Por isso que ele vai destruir aquela favela ali Não tinha ninguém morando ali Mas também não ia usar muito não aquela favela Eu ia só deixar como base Agora eu já tenho uma base que é o cassino E é o local que vai dar muita grana, tá ligado? E eu vou fazer outras coisas também Vou ficar de boa Deixa o like, compartilha, valeu, falou Até o próximo vídeo E aí, tiozão Você tá ficando doido Você passar ali e dar uma bicuda no meu carro? Nem bati no carro Bateu o que? Você acha que eu não vi não, caralho? Eu juro que eu não bati Ah, eu juro que eu não bati Não vi você dando chuta ou não, né? Palhação Tá metendo no louco, caralho Não, deixa Não bati não, pô Bati ou não, né? Caralho Nossa, doido Foi mal aí, policial Cara, meteu louco aí Dando chuta no meu carro, caralho Tá doido? Acho que ia ficar nessa aí, né? Ai, palhação Achou que eu não ia dar uma bicuda nele Perto da polícia, não Ah, cara Cada um que eu tenho que ficar vendo, velho Meu Deus Tchau 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 Tchau